Olá, alunos do terceiro ano! Vamos começar a nossa aula de inglês e hoje o assunto é a natureza, tá? Então, nós vamos ver um vocabulário sobre alguns elementos da natureza. Então, desse lado aqui eu coloquei quatro palavras e desse lado mais quatro palavras, tá? Que são elementos da natureza. Então, aqui eu tenho trees, forest, flowers e rocks. Então, vamos repetir comigo as palavras? Trees, forest, flowers, rocks. E do outro lado nós temos sky, rainbow, waterfall, clouds. Vamos repetir? Sky, rainbow, waterfall, clouds. Essas palavras são nomes de elementos da natureza. Então, no livro de vocês eu vou mostrar esses nomes e também as imagens para que você possa conhecer quais são esses elementos da natureza. Então, vamos para as nossas atividades do livro. Então, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Então, na página 80, você vai abrir a página 80. Vamos trabalhar a página 80, 81 e página 82. Então, você observa na página 80, a professora conversando com os alunos. A gente vai ver o que eles estão conversando. E também você vê um menino, um boy, mostrando o desenho dele sobre a natureza, tá? Sobre natureza. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ler o que a professora está falando para os alunos. E depois, o que o boy está dizendo para seus amigos, tá? E também para a professora sobre sua apresentação de seu desenho. Então, a professora, ela começa falando com Daniel. Ela olha para Daniel e diz Daniel, do you have your drawing of the nature? Please, come here and show it to the class. O que é que a professora disse para Daniel? Daniel, você tem seu desenho da natureza? Por favor, venha aqui e mostre para a classe. Então, Daniel se levanta, vai até perto do quadro da professora, na frente da classe, e apresenta seu desenho. O que é que ele diz? O que é que o boy está falando? Ele diz Olha, gente, em meu desenho, você pode ver o quê? Sky, o céu Some clouds, algumas nuvens A rainbow, o arco-íris A waterfall, a cachoeira Some rocks, algumas rochas And some flowers too E algumas flores também Aí, ele faz uma pergunta Is it beautiful? É bonito? Yes, it is Sim, né? É bonito Então, o desenho dele está aqui Tem trees, que são árvores, tá? Então, o tio Jair se mostrou lá no quadro as palavras E aqui eu estou mostrando as mesmas palavras Só que agora com as imagens Trees, são árvores Clouds, são nuvens Sky, é o céu Rainbow, o arco-íris Forest, a floresta Waterfall, a cachoeira Rocks, as rochas E flowers, as flores, tá? Trees Clouds Sky Rainbow Forest Waterfall Rocks And flowers Então, agora que você É... Aprendeu o nome de cada elemento da natureza em inglês, tá? Eu esqueci de dizer que quando o aluno perguntou assim, ó Is it beautiful? É bonito A Tom respondeu Yes It's pretty Sim, é lindo E eu falei também, né? It's beautiful Yes, it is It's beautiful É bonito, né? O desenho que ele fez Então, na página seguinte Já que nós trabalhamos sobre alguns elementos da natureza A primeira atividade Você vai ordenar as letras E escrever as palavras Então, da letra A até a letra H Você tem todos os nomes dos elementos da natureza Que você viu nas páginas anteriores Então, você vai desembaralhar as letras Colocar na ordem E formar o nome dos elementos da natureza Tá? Quais são os elementos da natureza? Você viu, né? Clouds Sky Rainbow Trees Forest Waterfalls Flowers Rocks Tá? Todos os elementos da natureza Que nós vimos até agora O segundo quesito Ouça as frases E numere as imagens Agora você vai ouvir um áudio E no áudio A pessoa está dizendo Todos os nomes dos elementos da natureza E você vai colocar na ordem Que ele disser Number one Number two Number three Number four Até o number six Que é o último número que ele vai dizer Ou ela vai dizer, né? Lá no áudio Então, preste atenção E anotem, né? Coloque o número em cada quadradinho De acordo com a ordem que ele disser Tá? One This is a big rock Two My flowers are beautiful Three There are seven colors in the rainbow Four Look at the beautiful waterfall Five There are many clouds in the sky Six This tree is very tall Ok? Então, você ouviu o nome dos elementos da natureza É só colocar os números Na ordem que a pessoa falou O terceiro quesito e último Preencha as lacunas Com as palavras Orange Mum Sky Trees Colors Clouds Flowers E Rainbow Então, vai ser um ditado Eu vou ler cada frase De cada letra Você vai ouvir a palavra Que eu estou dizendo E você vai colocar Nessa linha As palavras que vão preencher Essas linhas São essas palavras Que estão em cima aqui Eu vou ler cada frase Já incluindo as palavras Você escuta E escreve o nome Dessas palavras Nas linhas Tá? Então, letra A There are two trees In my garden There are two trees In my garden Letra B I can see Many clouds In the sky I can see Many clouds In the sky Letra C These beautiful flowers Are for my garden Vou repetir a letra C, tá? A última palavra não é garden não, tá? Presta atenção These beautiful These beautiful flowers Are for my mom A palavra aqui é mom Tá? Vou repetir porque eu tenho errada a palavra These beautiful flowers These beautiful flowers Are for my mom E na letra D Red Orange Yellow Green Blue Indigo And violet Are The colors Of the rainbow Vou repetir Red Orange Yellow Green Blue Indigo And violet Are the colors Of the rainbow Então as palavras que você vai colocar aqui São essas palavras aqui Só que aí eu ditei Cada frase E você Só observa Qual foi a palavra que eu falei Para completar cada letra E você escreve Os nomes que estão aqui em cima, tá? Então qualquer dúvida É só mandar uma mensagem Na semana que vem Vamos continuar este mesmo assunto Provavelmente vai ser Ao vivo nossa aula Até semana que vem Bye